Jornalista Média Timor-Posta, Mouto Cnei, Sanolores Inhida, pronto tumba batalha durante visita a sua santidade, Papa Francisco e Timor-Leste, Rússi, Laurence, Seattle, Laurence, Sanolores Inhida, Fulano Setembro, Tinanguei, Quinta-feira, Laurence, Lima, Fulano Setembro, Tinanguei, Guazei, Getúculima, Laurence, Trait, Lússi, Distribuição, Cartão, Aceso, Cobertura para visita a meu Papa, o meu Timor-Leste, diretor Timor-Posta, Jacob Siménez, o sub-zornalista Sira, a preparada de dia que saúde não aumenta, maluco tumba terreno durante a lorontor unei, cuida a la cobertura de bego dia. Niemo, o sub-zornalista Sira tem que ativou a la cobertura e a terreno para evento especial iranê, tamo pode bará que se acontece durante a lorontor unei. Idenéi, gente boa, que é minha história. Néber, o sub-zornalista prepara a minha, sei lá, posta, a minha tomada, a minha saúde e a minha anointoma para concentrar o de focos. E a minha alma, e a aula, a vi de a noia, camba, na tightro, né? Quando é até que uma cheninha, escanece 빨리, antes, depois, antes, agora e depois, né? Atéqueren sites andais, Youtube Docetes, né? E o nosso acontecimento é o único que está extraiturado. O Papa Carlinho, o Márqueda, o Tardulho, o Tardulho, o Tardulho, o Tardulho. Se você está um certo, a gente não vai visitar, nem não vai acontecer, mas não vai acontecer, mas não vai acontecer. Então, eu vou te levar para a minha casa. Espero que eu tenha um pouco, uma concentração. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.